Siga no Instagram, arroba Tomix FC, se inscreva no YouTube Tomix ou Bruxo. DJ Tomix, a meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim que eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica por favor. És feita pra mim, não pode me deixar, a luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz... Oh, Bruce! Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim, e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim, e me diz amor, que não vai mais terminar. Ah, 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 ah. Se inscreva no YouTube Tomix, o Bruxo. E chegará só novidades pra você. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica por favor. Olha pra mim, e me diz amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz, um vibrato de novo. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim, e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim, e me diz amor. Eu, você parece que é cego, o Bruxo. Onde é que estou te olhando, que eu estou desejando, tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não dá para comigo. Brincar com os seus amigos, parece fingir não me ver. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Brincar com os seus amigos, parece que é cego, não vê que tudo que eu quero, hoje é ficar com você. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar, te encontrar. A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu franto, se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto, eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa, mas tudo que eu queria era ver você chegar em nossa porta, porque eu largo tudo. Por você, basta você me dizer, que comigo vai ficar, pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar, a gente já não se entende, e a nossa história mudou, DJ Tom Mix. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo, você. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu vejo, não importa se eu vou sair, me fica assim, sem saber de mim. Eu te empolgo no ar. Eu te empolgo no ar, e você está com o meu. Toma-te! Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar, assim não dá. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração. Pra você eu fiz canção. Eu te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Meu coração, meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar, assim não dá, assim não dá. O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração. Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui. Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer. Venha, 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 venha. Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso esquecer. O tempo passa e eu não posso esquecer. Você mora em mim. E a solidão bate na porta e está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O meu coração está tão louco que eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Hoje, amor, eu sei muito melhor do que ninguém. DJ Tom Mix. E não deu em nada, mas sei que esse amor valeu me ferir. Quando procurei por outro alguém. Não achei motivos pra esquecer você. Fico bem marcado e tatuado nesse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Uma folha sem a chuva pra molhar. Foi só bem mais que uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Uma folha sem a chuva pra molhar. Vou a navegar sem a terra à pista. O DJ mais ouvido do estado do Pará. O DJ mais ouvido do estado do Pará. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Hoje quando eu acordei. E não vi você comigo. Depois de uma noite de amor. É triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete. Pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora? Se ainda amo só você. O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando. Hoje quando eu acordei. E não vi você comigo. Depois de uma noite de amor. É triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete. Pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora? Se ainda amo só você. O bruxo. O teu cheiro ainda está em mim. Existe vida pois o amor. Ai bruxo. Há quem diga que sim. Eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida pois o amor. Há quem diga que sim. Eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum. Estar sempre em qualquer um. O amor te quer. Assim como ele é. O amor não é confuso. O amor não é difícil. Nos faz morrer e renascer. Nos faz morrer e renascer. Tudo isso pra tentar outra vez. Existe vida pois o amor. Jesus. A quem diga que sim. Eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida pois o amor. A quem diga que sim. Eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor vai chorar de repente Se inscreva no Youtube Hello, hello, estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim Hello, hello, estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Outro show Não entendo o que aconteceu Manca mais você Aqui apareceu Pra onde E não sei onde Sumiu Desapareceu Fiquei só Como dói O meu peito dói O meu peito dói Sempre te amei Me entreguei Pra você Nossas brigas Passageiras Nenhum momento Você feriu Meus sentimentos Então me diga Por qual motivo Você partiu Fiquei só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei demais Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Mais atenção Até quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer O bruxo é show A gente já não fala Mais de amor A gente já não se dá Mais tão bem Como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me apagará um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá Mais Não vamos brigar A gente já não fala Mais de amor A gente já não se dá Mais tão bem Como antes Tudo mudou Eu não posso mais Eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me apagará um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá Mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Água, caralho Água Você já tem recente, não, caralho Se você me fez assim Me enganou E só fez Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Agora você Agora você Não liga pra mim Encontrar outro amor E sei eu vou te esquecer Banda cheio verde E talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esquecer Tanto quando a gente se amou E de tudo que a gente passou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quando a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Vamos dançar Mas de tudo a gente foi feliz Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar Meu amor Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais Ao te conhecer pensei Que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza tem que ser Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou Meu pranto Que não Para de cair Aquele brilho que havia Dentro do meu olhar Se apagou quando você se foi E o que me resta agora é recordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Sem chuva e sem sol Só me restou Meu pranto Que não Para de cair Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui Pessoa em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora O bruxo Haja coração Pra suportar tanta dor Que eu sinto Que eu sinto Você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou o ovalho no teu corpo Para te refrescar No frio No frio sou uma chama Viva Ardente O teu calor O teu calor Ah, como penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora O DJ mais ouvido do estado do Pará Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder Num lugar de carinho Os brigas Foi o que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim O bruxo Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Bandacass Pra dançar E emocionar Vamos resolver Nossos problemas Vamos conversar Ir ao cinema Tudo voltará Ao seu lugar Quero reencontrar O amor não senti Lembro do passado E sempre presente Procuro com você Felicidade O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder Num lugar de carinho Os brigas Foi o que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Te amo Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo Eu sou Abraço Você Foi tão feliz Que eu não pude estar Com você Meu amor Eu te dou Não poder te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Você também Você também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te mirei Eu senti na tua voz Um vibrado de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Ah, meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar, a luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrato de novo Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrir Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorrir Se hoje alguém me encontra sorrir Agora sou eu, sou eu, sou eu, volta vem me ver Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo Se inscreva no YouTube Tom Mix, o bruxo E chegará só novidades pra você